Oi gente, tudo bom? Vamos então começar mais um vídeo. E agora eu vou mostrar pra vocês vídeos de acabados, tá? Vídeo de acabados? Produtos acabados, tá? Se você tá chegando agora no meu canal, eu vou te convidar para se inscrever no meu canal. Pode assistir o vídeo, mas não se esqueça de se inscrever, assim você pode acompanhar os próximos vídeos, tá? Se você ainda não é inscrito nas minhas redes sociais, pode se inscrever. Eu tenho Instagram, eu tenho Twitter, Snapchat. É tudo dona consumista, tá aqui ó, pra você ter tempo de anotar depois, tá bom? Dona consumista em todos os lugares, tá? Então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês quais são os produtos que eu usei e acabaram. Vamos lá! Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bom? Eu coloquei eles aqui nessa caixa e eu vou mostrar então, já falei que eu vou mostrar, vocês já sabem que eu vou mostrar, vocês estão aí pra isso, né minha gente? Pra assistir o vídeo, que eu vou mostrar as coisas. Vem, vem, tá? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês, produtos acabados. Já falou que vai mostrar, gente. Só um pouquinho. O primeiro produto acabado, esse aqui é o primeiro produto acabado, que eu até já comprei outro. É o meu protetor solar. Tem post no blog, eu já falei dele, porque realmente é um produto que eu amei. Ele acabou e eu comprei outro, já não tem mais nada. E é um produto, assim, que eu considero até um preço razoável. Ele custa 18, 16 ou 19 dólares e durou praticamente o verão inteiro. Eu não vou pra praia, mas eu uso nos braços, porque eu dirijo, assim, eu só bati nos braços. Então, pra usar nos braços, no rosto, no pescoço, aqui assim, durou praticamente o verão todo, mas eu tenho um outro, tá? Então, esse é o primeiro produto que acabou. Tem post dele no blog. Eu vou deixar o link aqui no box de informações pra você, caso você queira mais informações sobre este produto Super Gup, que é um protetor solar, fator 50, e ele tem vitamina C. Eu fiz tudo, tá no blog. Lindo o post, lindo. Tá maravilhoso o post. Tá aqui embaixo, clica no link pra vocês verem, tá? Aí depois... Ai, gente, olha que bonitinha os meninos. Tá bom. Depois, olha, durou. Mas durou, durou essa base minha da Colossal, da Maybelline. E eu posso falar, é uma das melhores... Eu falei, base, gente? É máscara de cílio, tá? Isso aqui não é base. Essa máscara de cílio da Maybelline é a Colossal Volume Express. Essa amarela é maravilhosa. É uma das melhores... Eu falei base outra vez? Só um pouquinho. É uma das melhores máscaras que eu já testei, tá? Ela é... Eu comprei a marrom, na verdade. Ela era... É... Nem sei mais. Acho que é brownish black, sei lá. Alguma coisa assim. Mas ela é mais marrom. Amei. Usei até acabar. Eu adoro esse pincel. E eu só não compro mais, porque eu tô cheia de máscara aqui pra testar. E eu não dou conta de abrir todas e testar todas ao mesmo tempo. Mas essa Colossal, se você não quer testar alguma máscara da Maybelline, compra essa amarela. É a Colossal Volume Express. Ela é maravilhosa. Acabou. Vamos lá para o terceiro produto. O terceiro produto é da L'Oreal. Posso falar? É um dos melhores corretivos ever. Ele praticamente tá aqui, ó. Não sai mais nada. Só dá pra usar com o pincel, ó. Acabou. Acabou total. Eu amo esse produto aqui. Ele chama True Match. É um corretivo... O que é bom desse corretivo é que, como ele é em bastão, ele não é nem tão cremoso e nem tão líquido. Ele é mais durinho, sabe? Como eu tenho a pele seca, é mais fácil de passar. E ele, infelizmente, acabou. E eu acho que vou ter que comprar outro. A minha cor era N123. Fair Light. Tá? Então, esse corretivo chamado True Match da L'Oreal. Deixa eu deixar aqui pra vocês verem. Tá quase até apagado. Nem sei se vai dar pra ler, tá? Mas... Apaixonada. Mas acabou, tá, Vanessa? Não vai se apaixonar por uma coisa que acabou, né, minha gente? Próximo produto. O próximo produto acabado é esse meu creme aqui da Perricone MD. É um... Eles chamam de Face Finish Moisturizer. E é um creme hidratante, mas ele está acabado. É o melhor creme hidratante que eu já usei até hoje. Como eu já tenho mais de 35, tá? Esse creme é muito bom para quem é um pouquinho mais velha, tá? Já passou dos 30, pode usar, minha gente. Porque é muito bom, mas infelizmente ele acabou. Esse aqui era um pequenininho de 30ml, mas tem os maiores. Então, esse é um produto que eu não vivo sem. Eu já vou comprar outro, porque é um dos poucos produtos que funcionam para a minha pele. Eu senti que minha pele está um pouco mais rejuvenescida usando esse produto, tá? Próximo. O próximo produto é esse lencinho umedecido da Ula Hendrickson. Eu nunca sei falar o nome dessa marca, gente. Ô, nome difícil. Tá? Ele vinha até pouco, eu acho. Quantos vinham? 30 lencinhos umedecidos. Assim, acabou, mas não foi o meu preferido, sabe? Não foi o meu favorito. Eu não compraria novamente. Ele é oil free e é pore refining. É para diminuir os poros. Mas eu não senti, assim, muita diferença, não. Mas ele acabou e eu resolvi trazer para vocês. Só que eu não compraria de novo, tá? É como... É para limpar a maquiagem, né? Para limpar... Na verdade, eu não sei nem se é muito para... Acho que não é para tirar a maquiagem, mas para limpar o rosto. Só que eu gosto de lencinho umedecido que seja capaz de limpar o rosto da maquiagem. Não só para fazer a limpeza da pele. Que isso eu posso usar qualquer outro produto, tá? Então, acho que talvez essa não seja a função dele. Por isso, eu não tenha gostado muito. Mas, de qualquer forma, eu trouxe aqui para vocês porque ele acabou. E o último produto que eu tenho para mostrar para vocês... Todos esses produtos que acabaram, com exceção desse, estão doendo no meu coração. Mas, eu vou mostrar para vocês. Josimarã. Gente, logo que eu comprei, eu mostrei para vocês esse daqui, ó. É um duo de creme para o corpo. É tipo o Body Butter, aquelas da Vitória Secret. Só que esse da Josimarã é muito melhor. Muito melhor. Todos os produtos dela são à base de óleo de argã. São muito naturais. São mais naturais, né? Do que os produtos normais. Eu não sei como que são feitos os Body Butters da Vitória Secret. Mas, esse daqui da Josimarã é maravilhoso. E o meu que acabou, ó. Zero. Não tem mais nada aqui. É o que chama Vanilla Pricot, tá? Essas foram embalagens pequenas que eu comprei. Que eu queria testar. Mas, eu vou comprar uma grande com certeza. Porque é maravilhoso esse produto. Infelizmente, acabou. Ó, deixa eu mostrar. Não tem quase nada mais. Eu tentei limpar até a última gota de creme que tinha. E o cheiro dele é maravilhoso. Ah, o cheiro é muito bom. Vem dois, né? Esse outro ainda não acabou porque não é o meu preferido. Mas, já tá quase acabando também, ó. Tá vendo? Ele é muito bom mesmo. E eu lembro que eu paguei barato. Acho que foi 16 dólares esses dois. Esse daqui é Sweet Citrus. Mas, não é o meu preferido. O meu preferido mesmo é esse Vanilla Pricot, tá? Então, é isso, minha gente. Esses foram os meus produtos acabados. Gostaram? Pode deixar o curtir pra mim. Lembre-se, cada curtir que você deixar aqui, você vai me deixar muito feliz. Ajuda muito. Pode curtir muito, 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 tá? Se você quiser compartilhar no seu Facebook, pra mostrar pros seus amigos também quais foram os meus produtos acabados, eu vou agradecer. Deixa um comentário aqui embaixo pra mim se você fizer isso que eu vou te agradecer pessoalmente, tá? O link que vai aparecer aqui, acho que em um dos dois lados, se você quiser ajudar o canal, é só você clicar aqui no link que você vai entender como você faz pra ajudar o canal da Dona Consumista aqui no YouTube, tá bom? Eu quero continuar fazendo vídeos pra vocês, eu preciso muito do apoio de vocês, tá? Qualquer curtida, qualquer compartilhamento, ou se vocês puderem curtir no link aqui pra saberem como fizer pra ajudar, é muito bem-vindo, como faz pra ajudar, é muito bem-vindo, tá? Muito, muito obrigada pelo apoio de sempre. A gente se vê em breve, então. Beijo, tchau! Tchau, tchau!